Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Do advogado e da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos, do artigo 206 ao artigo 224. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar! Do advogado A criança ou adolescente, seus pais ou responsável, e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da LIDE poderão intervir nos procedimentos de que trata esta lei, através de advogado, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitando o segredo de justiça. Será prestada assistência judiciária integral e gratuita àqueles que dela necessitarem. Nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. Se o adolescente não tiver defensor, ser-lhe-á nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de, a todo tempo, constituir outro de sua preferência. A ausência do defensor não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear substituto, ainda que provisoriamente, ou para o só efeito do ato. Será dispensada a outorga de mandato, quando se tratar de defensor nomeado ou, sido constituído, tiver sido indicado por ocasião de ato formal, com a presença da autoridade judiciária. Da proteção judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos. Regem-se pelas disposições desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular do ensino obrigatório, de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, de atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade, de ensino noturno regular adequado às condições do educando, de programas suplementares de oferta de material didático escolar, transporte e assistência à saúde do educando do ensino fundamental, de serviço de assistência social visando a proteção à família, a maternidade, a infância e a adolescência, bem como ao amparo às crianças e adolescentes que dele necessitem, de acesso às ações e serviços de saúde, de escolarização e profissionalização dos adolescentes privados de liberdade, de ações, serviços e programas de orientação, apoio e promoção social de famílias e destinados ao pleno exercício do direito à convivência familiar, por crianças e adolescentes, de programas de atendimento para execução das medidas sócio-educativas e aplicação de medidas de proteção, de políticas e programas integrados de atendimento à criança e ao adolescente, vítima ou testemunha de violência. As hipóteses previstas neste artigo não excluem da proteção judicial outros interesses individuais, difusos ou coletivos, próprios da infância e da adolescência, protegidos pela Constituição e pela lei. A investigação do desaparecimento de crianças ou adolescentes será realizada imediatamente após notificação aos órgãos competentes, que deverão comunicar o fato aos portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais e internacionais, fornecendo-lhes todos os dados necessários à identificação do desaparecido. As ações previstas neste capítulo serão compostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Para as ações cíveis fundadas em interesses coletivos ou difusos, consideram-se legitimados concorrentemente o Ministério Público, a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal e os Territórios, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esta lei, dispensada a autorização da Assembleia, se houver prévia autorização estatutária. Admitir-se-á litisconsórcio facultativo entre os Ministérios Públicos da União e dos Estados, na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Em caso de desistência ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou outro legitimado poderá assumir a titularidade ativa. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, o qual terá eficácia de título executivo extrajudicial. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por esta lei, são admissíveis todas as espécies e ações pertinentes. Aplicam-se as ações previstas neste capítulo às normas do Código de Processo Civil. Contra atos ilegais ou abusivos de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público, que lezem direito líquido e certo previsto nesta lei, caberá a ação mandamental, que se regerá pelas normas da lei do mandato de segurança. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do ad implementum. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia citando o réu. O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito. A multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Os valores das multas reverterão ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo município. As multas não recolhidas até 30 dias após o trânsito em julgado da decisão serão exigidas através de execução promovida pelo Ministério Público, nos mesmos autos, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com correção monetária. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Transitada em julgado a sentença que impuser condenação ao poder público, o juiz determinará a remessa de peças à autoridade competente para apuração da responsabilidade civil e administrativa do agente a que se atribua a ação ou omissão. Decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença condenatória sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público, facultada igual iniciativa aos demais legitimados. O juiz condenará a associação autora a pagar ao réu os honorários advocatícios arbitrados na conformidade do parágrafo 4º do artigo 20 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, quando reconhecer que a pretensão é manifestamente infundada. Em caso de litigância de má fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados ao décuplo das custas, sem prejuízo de responsabilidade por perdas e danos. Nas ações de que trata este capítulo, não haverá adiantamento de custas, honorários periciais e quaisquer outras despesas. Qualquer pessoa poderá, e o servidor público deverá, provocar a iniciativa do Ministério Público, prestando-lhe informações sobre fatos que constituam objeto de ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção. Se, no exercício de suas funções, os juízos e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura de ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. Para instruir a petição inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes os certidões e informações que julgar necessárias, que serão fornecidas no prazo de 15 dias. O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou requisitar, de qualquer pessoa, organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 dias úteis. Se o órgão do Ministério Público, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de fundamento para a propositura da ação civil, promoverá o arquivamento dos autos do inquérito civil terão as associações legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, que serão juntados aos autos dos inquéritos ou anexos às peças de informação. A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, conforme dispuser o seu regimento. Deixando o Conselho Superior de homologar a promoção de arquivamento, designará, desde logo, outro órgão do Ministério Público para o ajuizamento da ação. Aplicam-se subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado, a Lei 8069, de 1990. O ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais. Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá. Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo.